Esse é o fusca que eu comprei aqui do Jová, que era do Sodivo ali, que morava no Morro do Cedro. A gente vai dar uma reforma nele, estão mostrando o fusquinho aí, que a gente vai internar ele, para levar ele para a oficina mecânica. Tem uns paralamas para eles mexer, você fazer esse paralama aqui, essa sainha aqui que está toda cheia de massa, mais alguns detalhes ali. Outro paralama aqui também, vai ter que reformar. Trocar aqui, arrumar essa porta também que está desalinhada. Esse paralama aqui, trocar ali o estrembo também. O capô vai dar uma geral no fusquinho. Então esse é o fusquinho que foi do Sodiva, e a gente vai fazer uma reforma nele, eu estou levando lá para a oficina do Vane. Bom pessoal, esse aqui é o fusquinho que eu comprei lá do Gilmar, esse fusquinho aqui, eles me falaram que foi do Sodiva lá do Bom do Cedro. Ficou muitos anos com ele, tirou ele zero, né? Aí venderam aí para outras pessoas aí, foi parar na mão do Gilmar, na mão do Gilmar foi para o Dadinha, a do Dadinha voltou para o Gilmar, e eu comprei do Gilmar agora para a gente restaurar ele. Aqui está o mecânico aqui, o Vane. Ô Vane, mostra para a gente aí o que você vai fazer no carrinho aí. Ó, ele vai arrancar a latarrinha todinha de cima, começar todinha de baixo para cima ali ali, para desamontar inteirinho. E começar tudo de baixo para cima. Então mostra, abre ele aí, mostra o que nós vamos fazer aí. Abre lá. Vai arrancar os paralamas, vai arrancar a calcinha para cima, vai desamontar inteirinho. Vai tirar essa fiação tudo para não deixar nenhum fio pintado, entendeu? Vai pintar o tanque separado, a suspensão separada, pintar as portas separadas. As partes mais ruins dele que está, quais são esses paralamas aí? Paralama, coluna aqui, né? O processo maior um pouquinho é o pé da porta, a caixa de ar. Abre a porta para mostrar aí. O processo maior é a caixa de ar, o pé da porta e o pé da coluna. O resto é um carro muito liso, a gente vê que é todinho original, né? Tem uns retoques de pintura mais feitos que fizeram. Aqui da traseira também tem que trocar. E trocar a traseirinha também, né? Essa traseira aí tá ruim, né? Essa traseirinha tá ruim. É, o motor precisa fazer uma revisão dele, tá com vazamento, né? É. Eu já estive dando uma olhada nele, tenho que fazer uma revisão nele. Mas então tá aí. Então vamos, ó. Deixa com nós. Vamos deixar para aí, pô. Esse vai ser o restaurador, ó. O médico aqui do menino aí, do paciente aí, ó. É. Para nós levar ele para casa. Tá aí, Vale, então ó. Deixa com nós. Bom trabalho aí, certinho, né? Tranquilo. Vamos comprar as coisas dele, tudo certinho que precisar para a gente arrumar ele. E caiu o fusquinha do Diva. Nós vamos começar a reforma dele hoje. Hoje, de que é hoje? Dia 1º? Dia 1º, né? Dia 1º de dezembro de 2017. Dia 2º, né? 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 Obrigado.